Muito boa tarde a você que se liga no canal Nosso Esporte Coivaras. Estamos a poucos minutos do início de mais um campeonato. É o torneio de aniversário da cidade. Um campeonato que vai começar daqui a pouquinho com as equipes Bugi e Mirim e Nós Travamos. Para você que não conhece ainda Nós Travamos, é o antigo Caninana, né? É uma equipe que já participou de campeonatos aqui, porém não conseguiu chegar. Com isso, o treinador resolveu mudar de nome e para ver se tem uma sorte melhor. Você observa o campo Manduca Lima, não digo perfeito em perfeito estado, porque também não tem como estar em perfeito estado, mas está em uma ótima condição para a prática de futebol. O campo está todo verdinho, todo feito reparos. E aí você vê o campo Manduca Lima em excelente estado para a prática de futebol. A bola com certeza vai rolar muito bem daqui a pouquinho para as duas equipes Bugi e Mirim e Nós Travamos. Muito bem para você que nos acompanha através do canal Nosso Esporte. O nosso abraço, o nosso bem-vindo a você que está sempre ligado em nossas postagens, em nossos vídeos. E mais uma vez aqui estamos, hoje, para a abertura do torneio aniversário de Coivaras. Campo principal da cidade de Coivaras, campo Manduca Lima. Para alguns, de certa forma, o campo em uma boa situação, né? Para a prática de jogo. E hoje teremos a abertura do torneio aniversário de Coivaras. Torneio esse que tem aí a sua data marcada para a final no dia do aniversário da cidade de Coivaras. Em campo, de branco e azul, a equipe do Nós Travamos. Do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo, a equipe do Bugi Mirim, a tradicional equipe do Bugi Mirim, com seu também uniforme tradicional, nas suas cores laranja e preto. E meões pretos aí, onde também teremos hoje a narração de Alton Paiva e comentários de Endimar Pires. Boa tarde, Endimar Pires. Boa tarde, Alton Paiva. Boa tarde a todos que aqui se fazem presente no Campo Manduca Lima. Boa tarde a você que se liga conosco no canal Nosso Esporte. Como eu falei agora há pouco, Alton Paiva, na pequena reportagem que a gente fez aí, se comparar o Campo Manduca Lima a estados que a gente já tem visto, podemos dizer que o Campo está em perfeito estado para a prática do futebol. O Bugi Mirim vem a campo na estreia dessa competição, defendendo aí o seu título por ter sido o último campeão do torneio de aniversário da cidade. Enquanto que o Nós Travamos faz aí a sua estreia na competição. autoriza o árbitro, o professor Luiz Roseno. Está valendo o jogo para a equipe do Nós Travamos e a equipe do Bugi Mirim. A saída pertenceu à equipe do Bugi Mirim. Carlos André já perde a primeira posse de bola e a abertura da competição. Formação da barreira, autorização já veio. Nezinho perde a direita, a batida para o gol. No centro do gol, aquela bola tranquila. Em profundidade para o Dudu Paiva, vai para a linha de fundo, levanta a cabeça, cruzamento para a área. O segundo pau, quem chega, José Francisco Afartou, Marquinhos! Gol! Golaço! Gol! Marquinhos! Na marca de 12 minutos da primeira etapa, a bola sobrou no alto, Marquinhos emendou de primeira. Ela fez suar, Edma Pires! Está aberto o placar. Bugi, um. Nós Travamos, zero. Está aberto o placar, o Don Faibo Marquinhos aí, jogando hoje no meio-campo da equipe do Bugi Mirim. É o dono do primeiro gol da competição e que gol! Pegou um sem pulo de perna esquerda, a pedra que não é a boa, depois da cabeçada do zagueirão que deu voltando aí para a entrada da área. Pegou realmente um sem pulo muito bem. Que golaço é, o Tomão zero, o Bugi Mirim, que até o momento não vinha não, não vem acertando a grande maioria dos passos. Vamos ver se melhora daqui para a frente. Mardoni tenta a jogada. Acionado o Dudu, Dudu Paiva, com liberdade. Aí ele gosta, na velocidade, linha de fundo, vai invadir na área. Levou, deu voltando, Nezinho, sobrou, Eduardo Abreu, limpou, vai para a batida! Para fora de Mapiri. Perna esquerda no travessão, sobrou para o Simplício. Vai na briga. Belo chute do Carlos André. Zé Rodrigues tentou dar voltando, armou um contra-ataque. Olha a chegada, salvou, bate e rebate, perdeu o Carlos Henrique. Eduardo Paiva, batida, defendeu o Diazis! Frente a frente o Dudu Paiva. Mais uma chance perdida. Olha o Dudu, carregou a perna e a boa, batida para o gol! Nezinho, espirrou o taco, olha a chegada para o gol! Gol! E aí, Adima Pires, vai para quem? Dudu Paiva ou para o Carlos Henrique, meu garoto? Só um vá para dizer, hein? Não, eu acho sinceramente que o gol é do Carlos Henrique e do Piu Lex aí, para frente do seu primeiro gol pela equipe do Gimirim. Mas a grande jogada aí do Dudu Paiva. A bola ainda não tinha entrado, o Piu chegou e completou, o botão para o fundo da rede, aos 23 minutos, 2 a 0, o Gimirim em cima do Nós Travamos. Lançamento por Carlos André, ele viu, pode pintar cruzamento na área, por elevação de cabeça! 23! Gol! Gol! Gol, o Gimirim! Simplício! 3 a 0, o Gimirim para cima do Nós Travamos, Adima Pires! O Simplício faz tempo que eu não narrava gol do Simplício, Adima Pires. Exatamente, alto, mas aí é onde entra a experiência. Quando o Fernando dominou, que levantou a cabeça, você viu que o Carlos se posicionou na linha do zagueiro para que não pudesse ficar impedido. O Fernando acertou um belíssimo passe e o Carlos ainda mais acertado, o cruzamento. Na cabeça do Simplício, que alguns jogos não marcavam pela equipe do Bugimirim. Mardonio, recebe com liberdade, marcado de perto do Raimondinho. Vai no mano a mano, individual, já tirou no corpo, vai levando, vai avançando. Pode pintar o golaço, Mardonio, faz garoto, defendeu! Preparei tudo para você, para a agarração sair legal, meu garoto. Méritos para o goleiro, G, Adima Pires. Joga daça, hein? Joga daça, eu já disse, ele é um excelente jogador. Está faltando calma e tranquilidade. Agora ele teve calma, teve tranquilidade, tirou ali muitos jogadores do Bugimirim. Ficou cara a cara com o goleirão G. Aí prevaleceu a experiência, né, Elton? O goleirão G esperou a batida, foi buscar e evitou que diminuísse o placar da equipe do Norte Travamos. Bola para a área, cobrança de escanteio, vem Vinícius. Final do primeiro tempo. A equipe do Bugimirim vai vencendo, a equipe do Norte Travamos. Segunda etapa, segundo tempo. Autoriza o árbitro, o professor Luiz Roseno está valendo o jogo. Vai avançando. Tentativa de passe, devolução do Luquinha. José Francisco perdeu, Marquinhos abatida para o gol! Gol! Gol do Bugimirim! Marquinhos! O José Francisco teve a oportunidade de afastar o perigo, saiu jogando errado e o Marquinhos, na sua segunda oportunidade, mandou para o fundo do gol do goleiro de Assis. Marquinhos já fez o segundo. O Bugimirim já fez o seu quarto, Edmar Pires. Exatamente, Elton. Parece que teremos um jogo melhor agora na segunda etapa. No primeiro ataque do Bugimirim já temos aí a ampliação do placar. Agora 4 a 0 para a equipe do Bugimirim, como você bem narrou. O segundo gol do Marquinhos, ele que vem jogando hoje como volante diante da sua equipe. O Eduardo abriu, olha o passe para o Simplício, está de frente, o arremate para o gol, para fora! Passe para o Ferrandinho, faz o domínio. Tenta o lance, sobrou, está de frente, a batida para o gol! Do Bugimirim, Fernandinho, teve o tempo de escolher aonde bater. E ele bateu para o gol e faz aí o quinto, Edmar Pires. Do Bugimirim, virou o passeio? Virou o passeio, Elton. Faz o quinto gol do Bugimirim, o Fernandinho, né? Que deixou os dois marcadores para trás e teve a calma, a tranquilidade de tirar do goleiro que nada pôde fazer. Botou no fundo do barbante na marca dos 12 minutos da segunda etapa. Lançamento, Zé Rodrigues e o Lucas, botou na frente, tentou tirar do goleiro, vai sobrando, a batida para o gol, para fora! Mas caso tenha oportunidade, creio que vai fazer isso sim. Olha a equipe do Bugimirim chegando, pode vir, está mais uma batida para o gol! Gol! Do Bugimirim, Lucas! Fizeram a linha dessa vez, não deu certo? E aí o Bugimirim aproveita, faz mais uma, Edmar Pires. Virou realmente goleada? Pois é, Elton, nós falamos, vinha fazendo a linha de impedimento e vinha dando certo. Dessa vez fez errado, o Luquinha estava em posição legal, avançou e da entrada da área, bateu no cantinho, o goleiro nada pôde fazer. Em mais uma das mexidas que fez a equipe do Bugimirim, você viu o Lázaro entrando em campo para jogar na linha. Olha aí. Olha a chegada, sobrou a batida para o gol! Gol! Chegou na bobeira das águas da equipe do Buximirim Ficou dois jogadores, adversário contra o goleirão G Que ainda tentou dividir a bola Mas acabou sobrando pro garoto botar no fundo do barbante E diminuir aí o placar, agora 6x1 Aguardando a autorização, essa que veio Nezinho, bola pra área, quem chega de cabeça Resvalou, sobrou, quem sabe Oportunidade desperdiçada Ainda briga por lá, Vinícius E aí, pênalti! Pênalti cometido em cima do garoto Vinícius E parece que foi o Joãozinho E vai ter mais uma oportunidade agora na marca da Cal, Edmar Pires Pois é, o jogador já estava de costas pro gol, né? Mas parece que o Joãozinho foi com muita força nas costas Acabou trombando e derrubando dentro da área e cometendo a falta Dentro da área a gente já sabe, é pênalti! Por lá já ajeita a bola o capitão Nezinho Camisa número 4, ele contra o G O G defendeu 2 no São Félix Autorizado Nezinho, perna direita Batida e o gol! Gol! Nós travamos! Nezinho! Diminuindo o placar para a equipe do Nós Travamos Brugimirim 6 Nós Travamos Tem 2, Edmar Pires Olha o lançamento Vai chegar o Dudu, tá de frente Fuzilou pro gol! 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 Do Buzimirim! Dudu! Camisa número 10 Foi uma espécie de jogada ensaiada Bola na velocidade Por elevação Ele encheu o pé pra cima do goleiro de Assis A rede balançou A rede fez chuar, Edmar Pires Pois é, Elton Dentre muitos gols da equipe do Budimirim Faltavam dele, né? Ele ainda não tinha marcado o anjo Dudu agora conseguiu fazer o sétimo gol da equipe do Budimirim Sai jogando De Ramon pro Renato De irmão pra irmão Acionado o Bruno Chega o Raimundinho Ficou sentido o Bruno? Ouviu um toque de canela com canela Na verdade tá sentindo o Caimbras Aí o garoto Bruno Almeida Não é nada legal Passe de três dedos Bola com efeito Pro Dudu A batida pro gol! 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 Bugimirim Dudu! O segundo dele no jogo, Edmar Pires Perdi a contagem O segundo dele no jogo, o oitavo do Budimirim Agora oito a dois É o que eu dizia ainda na primeira etapa Se não tomar uma altitude a equipe do Nostra Vamos, vai acabar tomando aí Uma goleada, quem sabe histórica, né? Samuel Vai levando Ameaçou Trouxe pra dentro Dudu Faz o passe Interceptação do Renato Luquinha Colocada no ângulo do goleiro Que faz a defesa A batida Gol! Gol! Colocada no ângulo do gol, Edmar Pires Chutaço aí do Samuel Chutaço, Elton De primeira Fico feliz por ele Ele que já tinha dado uma assistência, né? E eu havia dito que se não houvesse tempo Pra ele fazer o dele Mas pelo menos ele já tinha dado essa assistência E agora o goleiro deu rebote E ele não quis saber De primeira Do jeito que ela veio Botou no fundo do babante Fez o seu primeiro gol Pela equipe do Budimirim Tá aberto a equipe do Nostra Vamos Cansado Se entregou A equipe do Budimirim Vai fazendo o que quer Mudico Bola pra área Direto pro gol Gol! Gol! Do Budimirim! E o torcedor diz Acaba, pelo amor de Deus Acaba logo Virou uma goleada histórica Dez Para o Budirim Ganha o jogo Abraçar meu amigo Leandro Inácio Albertino Inácio Lá do outro lado Lá Acompanhando Quando apita o árbitro Professor Luiz Roseno Final de jogo Jogo histórico Gol leado histórico Uma chuva de gols Aqui no campo Manduca Lima Dez Para o Budimirim Dez É isso Dez Dois Para a equipe do Nostra Vamos Edmar Pires Pois é A gente vai ver Já já aqui Se a gente pega Algum jogador do Nostra Vamos Se queira falar Algum jogador também Do Budimirim Mas olha Dez a dois A gente pode buscar Que eu tenho a impressão De que é histórico Talvez inédita Essa goleada São oito gols de diferença Nós trabalhamos Vai ter Complicações Para buscar Buscar Esse número De gols Negativo Mas Um jogo Que a gente não viu Espetáculo Grandes espetáculos De futebol Mas vimos aí Uma goleada histórica Muitos gols Talvez nós também Elton Paiva Nunca fizemos um jogo Para narrar Tantos gols assim Então Dez a dois Realmente Uma goleada histórica O Budimirim Fazendo juiz Ao que se diz Ser o atual campeão Da competição Por aqui a gente fica Vamos ver se a gente consegue Alguma entrevista E trabalhando aqui Em nome da LEC Na presença do professor Juracir Também da Secretaria de Esportes Secretário Chico Dubai Prefeitura Municipal Prefeito Marcelino Almeida Ao convite Feito pela LEC Pela Secretaria de Esportes Feito E lógico Como investidor O prefeito Marcelino Almeida São as pessoas que investem No nosso trabalho A gente fica feliz por isso E a gente busca fazer o melhor A cada jogo A cada partida Que acontece Aqui no campo Maduca Lima Agradecer a presença Dos torcedores A vocês Nosso muito obrigado E até a próxima E vamos às entrevistas Muito bem Final de jogo Dez a dois Foi o placar A equipe do Budimirim Defendendo o seu título É o atual campeão Em cima do estreante Nós travamos Um placar elástico Estou aqui com Um dos atletas Da equipe Do nós travamos O Ramon Ramon E aí O que dizer Dessa goleada Sofrida pela sua equipe Diante da equipe do Budimirim Bom É uma equipe Jovem Já vinha reformulando A equipe O que a gente tem que fazer Agora é ver O que pode acertar Que a gente não acertou Nessa partida Como eu estou falando Que é uma equipe nova Muitos jogadores Nunca nem jogaram Nesse time No decorrer No decorrer do campeonato É olhar o que a gente pode fazer Pode surgir contratações Como o nosso narrador falou E vir mais forte Para as próximas partidas E assim como a gente também estreou A arbitragem também estreou aqui A gente viu que Não foi uma arbitragem boa No meu ponto de vista Cada um tem o seu ponto de vista Mas está aí filmado Quem quiser assistir Tirar o que foi positivo E ver também o que foi negativo Que todo profissional Começa de algum lugar E primeiro partida É sempre complicado É isso Mas pelo que diz o placar 10 a 2 As outras equipes do grupo Não poderão dizer Que vai ser fácil Conseguir pontos em cima Da equipe do Nostra Vamos Que com certeza Vai ter contratações E mexido Como você bem falou E vai vir com mais dificuldades Nos próximos jogos É isso mesmo É demais A gente vai tentar melhorar o time A gente está sem Como é que eu posso dizer Reforço Nosso banco está penando muito Na hora que entra Já entra Pega o time bastante cansado Não tem como surtir bastante efeito Mas é melhorar cada jogo E eu creio que esse não é o único Torneio que essa equipe vai jogar E melhorar cada jogo E cada torneio Até que a gente possa brigar Com os melhores da equipe Do campeonato Está aí portanto as palavras O Ramon Atleta da equipe do Nostra Vamos Que acabou sofrendo Uma goleada por 10 a 2 Do atual campeão Bugimirim Segundo ele Vai vir mais forte Nas próximas partidas Agora com os jogadores Da equipe do Bugimirim Deixa eu me posicionar Aqui no meio dos dois O Samuel aqui Estreou O Carlos Henrique Olha lá Aqui com o primeiro O Carlos Henrique Que teve aí O seu primeiro gol Com a equipe do Bugimirim Já estreou na verdade Em outras situações Carlos Henrique Mas hoje O que foi jogando e fazendo gol Fazendo gol aqui no Maduca Lima Bom demais É agradecer a Deus Que eu fiz o primeiro gol Na estreia Naquela hora ali A bola que ficou voltando Deu pra mim Perna curta Deu pra mim subir Mas é agradecer a Deus E vemos os gols Por lá na frente Quantos anos Quinze Quinze anos Quinze anos E tu Carlos Henrique Quinze também Quinze Tá aí A base vem forte Da equipe do Bugimirim Teve a chance do segundo E aí Tentou cobrir ali Como é que foi? Tentei fazer o gol cobrindo Mas não deu Aí Eu pensava que ia sobrar pro Mudico Mas não sobrou É Mas Faz parte Erra gol O Bugimirim Tem outros jogadores Pra vir Tu acha que plantou Uma sementinha de dúvida Na cabeça do treinador? Rapaz O Samuel tá chegando Prontou Prontou Quero que o Chico Dê mais oportunidade Por não ter jogado mais E é isso Muito bem Boa sorte a todos Obrigado Aos garotos aí Da base da equipe do Bugimirim Bugimirim se renovando aí Porque Afinal Alguns jogadores Edmar Pires Carlos André Eu que também estive por lá E outros mais Já se aposentaram E precisa De uma renovação No plantel Então agradecer a você E aproveita aí E se inscreve no nosso canal Tá bom? Dá aquela moral Compartilha o nosso trabalho Compartilha os nossos vídeos Dá aquela moral Tá bom? Sempre que repostar Marca a gente no Instagram Porque é aquela coisa Que a gente fala Isso aqui dá trabalho Né? E a recompensa que a gente quer A gente O Lucas Que é fotógrafo também Que tá fazendo o trabalho dele aqui O que a gente quer É apenas o reconhecimento É que você Diga de quem é a voz É que você diga De quem é a imagem Tá certo? E é isso A você O nosso muito obrigado E até a próxima Come on Tchau.